Você que precisa jogar sinal Wi-Fi longe na sua propriedade rural, pare o que você está fazendo e chegou a hora de aprender. Podia ser um uísque, mas não é, é só um equipamento pessoal. E o segredo para você jogar sinal longe na sua propriedade rural é você saber o que está fazendo, é mais difícil do que parece. E esse equipamento da ProEletronic que eu vou apresentar hoje para vocês tem alguns segredos que você precisa entender, que eu vou explicar até o final do vídeo, para você fazer direito e não gastar dinheiro à toa. Esse equipamento é uma CPE Wireless Station Outdoor, ou seja, uma estação Wi-Fi Outdoor externa que pode ficar no tempo. Bom, não sei aí na propriedade de vocês, mas na minha propriedade aqui, um equipamento externo vai tomar chuva e vai tomar galhada na cabeça. Vamos ver se aguentou. Aparentemente aguentou, não está rachado não. Aqui embaixo ele abre como se fosse o nosso velho Ampli Max reconhecido, e tem o P.O.E. Você vai ligar no P.O.E. aqui. Mas aqui a gente vai ver depois. Eu quero ver o bichinho na sua intimidade, que eu fiquei muito curioso para ver como é que é uma CPE por dentro. Então eu vou abrir. E se você é muito apaixonado por equipamento, por marcas e tudo mais, e não gosta, pode reclamar quanto quiser aí embaixo. Nós vai abrir mesmo, tá bom? Olha que invocado. Olha que invocado aqui a anteninha dele. Essa aqui é a antena, tá? Bem invocada, bem resistente de metal. Não sofreu nenhum dano aqui não. E aqui é a plaquinha mesmo do Wi-Fi com a saída de rede. Bacana! Agora vamos ver se ele liga. Liguei na tomada aqui dentro de casa. Aparentemente funcionou. Porém, nós vamos descobrir agora quando ligar. Pessoal, é o seguinte. Para você entender como que você vai jogar o sinal Wi-Fi longe na sua propriedade, tem dois segredos importantes para você considerar. Primeiro, qual que é a função que você precisa para esse sinal? Você vai abastecer um equipamento? Você vai compartilhar uma internet? Você vai fazer um ponto a ponto? Porque isso vai ser fundamental para você entender a potência que você tem que jogar esse sinal e a visada que você precisa ter. Por exemplo, se você vai compartilhar a sua internet com o vizinho, com uma outra casa, com um chalé, se você tiver, por exemplo, uma Starlink ou uma fibra, não é usando esse equipamento simples aqui que vai pegar o potencial máximo. Porque a Starlink e a fibra trabalham com gigabit. Tem que ser outro equipamento. E a segunda coisa, o segundo segredo. Qual a frequência do Wi-Fi que você vai usar? Porque este daqui trabalha com 2.4 GHz. Vai atender os equipamentos mais básicos. Mas tem também a frequência dos 5.8 GHz. Já tem frequências do Wi-Fi 6 de 6 GHz. Precisa ficar atento, porque cada frequência vai servir a uma função. Inclusive lá fora tem equipamentos de 900 MHz no Wi-Fi, que tem uma outra função, de jogar o sinal mais longe, no relevo, quando tem muita vegetação. Então cuidado! Se você quiser a minha ajuda, quiser saber mais deste equipamento, link na descrição do vídeo. Clica lá, se inscreve, que eu te mando no e-mail e no WhatsApp. A ligação é bem simples. Cabo de rede comum P.O.E. ligado na entrada P.O.E. Na saída LAN, você vai ligar no teu roteador normal, que você usa hoje. E liga na tomada. Eu vou botar esse negócio aqui lá em cima do telhado, para jogar o sinal lá na frente, na porteira. Feito o acesso, o primeiro passo é você conectar ela no computador, para você poder fazer a configuração. Você, meu amigo, não tem computador. Já dançou, hein, filho? Já dançou. E o manual da ProEletronic manda usar o Internet Explorer. Nem a Microsoft está tendo mais, então vamos usar o que temos aqui. Está aqui, ó. Toda a página de configurações. Vou dar um zoom aí para vocês. Não tem muito o que configurar, não. Coisa simples. Então, o nome aqui, configurações da rede Wi-Fi. Tem como fazer também configurações de LAN, se você quiser desligar lá o servidor DHCP. Firewall. E aqui na administração, mudar a senha. Tem QoS também, ó. Dá para você limitar a velocidade. Interessante. Fuga CPF foi o nome que eu dei. Já está conectado. Não tem internet ainda, porque está ligado no PC. Agora eu vou desconectar daqui, ligar lá no roteador Wi-Fi e vamos testar. Lá dentro de casa o roteador Wi-Fi está nessa altura aqui e lá no alto, lá fora, não sei se vai dar para ver, coloquei ela. Ou seja, os dois estão na mesma posição. Vai dar para ver certinho qual está jogando o sinal mais longe. Mesmo dando o zoom, não dá para ver ela lá no alto do telhado, mas vamos que vamos. Estamos aqui na porteira. Uma ventania. E aí eu vou puxar a tela aí para vocês aí do lado, ó. Estou conectado na fuga CPF, que está lá longe. E está com três barrinhas do sinal Wi-Fi. O roteador nem está aparecendo aqui na porteira mais. Vamos fazer um testezinho de velocidade, que nós gosta. Claro. Conectado. Surpreendeu, tá? Surpreendeu. Está batendo uns 15 MB lá em casa. Aqui está batendo mais da metade. Surpreendeu. Essa anteninha. Poderosa, hein? Poderosa. Conheço minha audiência. Deixe aí nos comentários os testes que você quer que eu faça. Porque eu sei que você também está empolgado. Nem fixei no telhado. Senão ia dar trabalho para descer, hein? Tamo junto! quotes. Tá isso aí? Irmã? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL